Rapaziada, passando aqui só pra avisar vocês que atualizei o pack de Sense pra essa nova atualização, com novas funções atualizadas, sensibilidade, novas DPI e muito mais. Pra você estar adquirindo o pack atualizado, basta ir no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Após entrar no site, rapaziada, é muito fácil, só escolher o pack certo pra seu dispositivo, Android ou iOS. Lembrando que vai chegar em imediato no seu e-mail após a confirmação, fechou? Então não perca tempo e garanta agora seu acesso dessa nova atualização. Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E bom, tropa, peço desculpa a vocês aí primeiramente pela minha voz, tô meio gripada. Mas mesmo assim, preciso trazer esse vídeo pra vocês da melhor configuração atualizada do Talkback depois da atualização do Free Fire. Essa configuração tá muito braba, tanto pra ranqueada como no 4x4. A sensita tá perfeita depois dessas configurações e vou tá passando elas aqui agora pra vocês, né rapaziada? E lembrando, rapaziada, pra quem quiser que eu traga no próximo vídeo uma configuração do Talkback pra só de vocês, comenta aqui nos comentários 5 vezes em qual celular você joga, que assim eu vou saber pra qual celular você quer configuração, fechou? Mas antes, rapaziada, peço pra vocês que vocês assistam o passo a passo do vídeo até o final, não ponha em nenhuma parte porque eu vou passar tudo certinho pra vocês não tá colocando nada errado. Então é importante vocês acompanhar pra não ter erro. E também, rapaziada, não se esquece de deixar a ajuda de vocês aqui no vídeo, apenas valorizando o meu trampo que passa aqui pra ajudar todos vocês. Só basta vocês meterem a porrada aí no botão legal pra cima, deixando o seu like, mano, vai estar ajudando muito. E também não vai custar nada de vocês, né tropa? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações das funções todas e comenta nos comentários, eu sou novo, pra toda vez que eu passo um acesso perfeito a novas configurações atualizadas, você não ficar desatualizado, fechou? E meu parceiro, se você ainda não conseguiu achar a melhor configuração do Talkback pra essa atualização, pra deixar o seu acesso perfeito pra você tá ameaçando geral aí no 4x4, na ranqueada, no x1, sem precisar usar esses programas como hack, rigidite, painel, essas coisas que são proibidas pelo jogo e que também não vão te dar resultados e às vezes ainda pode te dar banha na conta. E por isso que hoje eu tô trazendo pra vocês a melhor configuração da atualização que você pode ter no seu celular, pra ter a melhor acessibilidade. Então minha tropa, se liga no vídeo que eu vou passar pra vocês todo o passo a passo de como tá configurando da forma certa as configurações do Talkback e do Acesso 50 Reopitor. Então é importante que você não pule o vídeo, meu pivete, pra não tá perdendo o passo a passo das configurações. Garanto que se você fazer todo o passo a passo, tudo certinho, igual vou passar aqui agora, você vai sair do vídeo com a sua sense muito brava depois de colocar essas configurações atualizadas. Então sem mais delongas minha tropa, já bora que bora aí, pras melhores configurações. Bom rapaziada, e a primeira configuração que eu vou passar aqui agora pra vocês é o Talkback. Lembrando como sempre rapaziada, que a maneira mais fácil que eu tenho aqui de ensinar vocês de como tá encontrando qualquer uma configuração que a gente queira, aqui nessa configuração do nosso celular, é tá vindo aqui rapaziada, nessa aba de pesquisa que todas as configurações vai ter aqui logo no topo, que é pesquisar nas configurações. Essa aba de pesquisa rapaziada, permite a gente pesquisar qualquer configuração que a gente queira no celular da gente, sem precisar a gente tá entrando em configuração, procurar aí, a gente não precisa fazer isso, a gente vai tá vindo aqui na aba de pesquisa e vamos tá pesquisando a configuração que a gente quer. No caso, primeiramente, a gente vai configurar aí a configuração do Talkback, e pra gente encontrar o Talkback, a gente vai precisar aí entrar em a sensibilidade. Então aqui na aba de pesquisa, a gente vai tá digitando aqui a sensibilidade, que automaticamente rapaziada, as configurações vai tá aí procurando, e vai encontrar aí automaticamente a configuração de a sensibilidade muito rápido. Apareceu aqui, agora a gente vai tá entrando em a sensibilidade. Aqui em a sensibilidade, possa ser que apareça diferente pra vocês, ah, mas por quê? Porque rapaziada, eu tô passando pra vocês as configurações aqui, pelo celular da Xiaomi, aí já pra vocês que tem Samsung, Motorola, outros celulares aí, possa ser que apareça diferente, não aparece essa aba aqui, mas fica tranquilo mano, que você encontrando aí, a sua função de a sensibilidade, você vai tá conseguindo encontrar aí, a sua configuração do Talkback, fechou? Então aqui estamos em geral, vamos passar aqui pra visual, clica em visual, e aqui trocando a segunda opção, vai tá aqui a configuração do Talkback. Abrindo aqui o Talkback rapaziada, lembrando pra vocês como sempre, que não precisa, a gente tá ativando nada aqui, na página principal do Talkback, que é no início, não precisa ativar o Talkback rapaziada, a gente vai tá apenas aí, entrando nas configurações do Talkback, que fica aqui embaixo. Então abrindo aqui rapaziada, as configurações do Talkback, vamos começar a configurar aí, lá do final, que no caso de baixo pra cima, vamos tá vindo aqui em geral, configurações avançadas, aqui embaixo vai ter configurações, do desenvolvedor, vamos tá clicando, e vai ter aqui rapaziada, aqui no finalzinho, filtrar registro de eventos, e a sensibilidade, vamos tá abrindo essa função, e aqui rapaziada, vai ter 25 funções, pra gente tá ativando. Posso ser mano, que você nunca mexeu nessa configuração, aí possa ser que esteja, todos desativados dessa forma aqui, ou então, possa ser que tenha algumas ativadas, outros não. E pra essa configuração rapaziada, dessa nova atualização, a gente vai deixar todas elas, ativadas. E pra gente ativar da melhor forma, muito rápido, sem precisar tá vindo aqui, de uma por uma, e tá ativando, vamos tá vindo aqui rapaziada, nesses três pontinhos, perto da bateria, e aqui vamos tá vindo em, ativar todos, que automaticamente, vai ativar todas as 25 funções aqui, em selecionar eventos, beleza rapaziada? E saindo aqui agora, de selecionar eventos, vamos tá vindo aqui rapaziada, em configurações avançadas aqui, de configurações, do desenvolvedor, do Talkback, e a única função aqui, nessa parte, nessa parte que eu tô aqui, a gente vai deixar apenas ativada aí, é explorar por Talk, que é essa função, que já tá ativada aqui em azul, beleza tropa? Deixa apenas elas ativadas aqui, em configurações, do desenvolvedor. E saindo aqui agora, de configurações, do desenvolvedor, vamos tá vindo aqui, em atraso do objeto, de tocar e pressionar, ou digitar, e vamos selecionar, essa opção aqui, em 0,5 segundo, pra deixar muito rápido, a configuração, e reduzir o atraso, do título da janela, a gente vai deixar, essa função, ativada. Ordem de descrições, dos elementos, a gente vai colocar, nessa função, nome, tipo status, que é a terceira, que já tá selecionada também, e tocar uma vez, pra ativar, também a gente vai deixar, essa função aqui, em controles, ativada, fechou rapaziada? E aqui por aqui, é só em configurações avançadas, vamos tá saindo de configurações avançadas, e vamos tá vindo aqui, pra parte principal, das configurações do Talkback, que fica aqui em controles, que é personalizar gestos rapaziada, essa é a configuração principal, aqui do Talkback, que vai tá melhorando, bastante a sensibilidade. Bom, aqui em personalizar gestos, rapaziada, tem, três funções, no caso, é um dedo, gesto de vai ver, com um dedo, e um dedo em ângulo, pra vocês rapaziada, que tem um celular, com Android mais atualizado, com novas configurações, possa ser que aqui pra baixo, tenha mais funções, mas a gente vai configurar, apenas essas três principais, que é um dedo em ângulo, gesto de vai ver, com um dedo, e um dedo, beleza? Aqui em um dedo, tropa, tem quatro funções, que no caso é, deslizar pra cima, pra baixo, pra esquerda, e deslizar pra direita, e todas essas quatro funções aqui, tropa, a gente vai colocar, apenas em uma função, que é essa função, que já tá selecionada, praticar gestos, beleza? Em todas elas, nas quatro, a gente vai colocar em praticar gestos, aqui em um dedo. com o dedo, também não é diferente, a única coisa que vai mudar, é as funções, rapaziada, mas são quatro funções também, e todas as quatro funções, aqui em gesto de vai ver, com o dedo, a gente vai colocar, nessa função aqui, tropa, que já tá também selecionada, que é tocar para atribuir, a primeira funçãozinha aqui, ó, que já tá selecionada, nas quatro, você não tá colocando aí, tocar para atribuir, fechou? Aqui em um dedo em ângulo, rapaziada, já é diferente, dessas duas funções, que eu acabei de passar pra vocês, que no caso, foi em um dedo, gesto de vai ver, em funções para a gente configurar, praticamente a gente vai colocar, todas as funções rapaziada, apenas também, em uma função, beleza? Que já é essa, que já tá selecionada, que é praticar gestos, aqui você vai perceber, que tem oito funções, e todas as oito funções, a gente vai colocar, em praticar gestos, que é a última função, aqui também rapaziada, em um dedo em ângulo, também deixa aí, todas as oito funções, em praticar gestos, do jeito que tá aqui, fechou rapaziada? E saindo aqui agora, de personalizar gestos, vamos estar vindo para a parte principal, aqui, da configuração do talkback, também, que é a verbosidade, aqui em verbosidade rapaziada, vai ter que escolher uma predifinição, e a predifinição, que eu deixo sempre, que você já sabe, que acompanha o canal aqui, que é sempre a baixa também, beleza rapaziada? Selecionou aí, já tá configurada aí, a nossa configuração, do talkback. E lembrando rapaziada, mais uma vez, que o pack de sense, para essa nova atualização, já tá disponível, beleza? O link para você, estar adquirindo o pack atualizado, tá aqui na descrição, primeiro link, também no primeiro comentário fixado. Não perca tempo meu parceiro, e garanta agora, seu pack atualizado, dessa nova atualização, com novas configurações do talkback, acesso com interruptor, também tem para iOS, tropa? Com as melhores sensors, melhores configurações, tudo incluso, já no pack, para vocês, beleza tropa? Então, só clicar no link aí na descrição, e também no primeiro comentário fixado, não perca tempo, e garanta agora, seu acesso. Bom rapaziada, a primeira etapa, já foi configurada, que no caso, foi as configurações do talkback, agora, vamos estar saindo das configurações, do talkback, vamos estar indo para o acesso com interruptor, mas o acesso com interruptor, rapaziada, sumiu aí, de muitas configurações, do seu lado de vocês, possa ser que você tenha ainda aí, o seu acesso com interruptor, e também possa ser que você não tenha, porque atualizou rapaziada, recentemente, o acesso com interruptor, desapareceu de muitos celulares, mas eu vou estar passando passo a passo aqui, tropa, de como vocês vão ter novamente aí, as configurações do acesso com interruptor, no seu lado de vocês, então presta bastante atenção, que eu vou estar passando passo a passo certinho aqui, o primeiro passo que vocês vão estar fazendo, que é o passo 1, é estar baixando o acesso com interruptor, a moto, mas onde eu vou baixar? Rapaziada, eu vou deixar o link aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixado, eu vou estar deixando aí, o link, do acesso com interruptor, para você estar baixando, vai diretamente lá para o Play Store, beleza rapaziada, então só está baixando aí, o acesso com interruptor, segundo passo, é você estar abrindo, as configurações do celular de vocês, e nas configurações do celular de vocês, vocês vão procurar aí, serviços transferidos por download, beleza tropa, serviços transferidos por download, que é essa função aqui ó, serviços transferidos por download, se caso você não conseguir encontrar, dessa forma, aí vocês vão voltar aqui, na aba de pesquisa, e vão colocar aí, a sensibilidade, mas eu acho que da primeira forma aí, que eu passei aqui agora, fui procurando serviços transferidos por download, possa ser que seja mais fácil, e também nessa segunda opção aqui, que é procurar sensibilidade, e aqui em a sensibilidade, vai ter aqui ó, serviços transferidos por download também, e aqui rapaziada, vai estar aqui no nosso acesso com interruptor, quando a gente baixar, vai vir diretamente para essa função aqui, serviços transferidos por download, ou então possa ser que já apareça automaticamente aí, você pode baixar do jeito que eu falei, aí depois de você baixar o acesso com interruptor, vai vir nas configurações, vai procurar aí, acesso com interruptor, que possa ser que já apareça também rapaziada, beleza, dessa forma aqui, já apareceu, pode ser que apareça para vocês também, dessa forma, desses três passos aqui, você vai estar encontrando aí, um desses aqui vai funcionar, então vamos estar abrindo aqui rapaziada, o acesso com interruptor, lembrando que é igual, o talkback, não precisa a gente estar ativando nada aqui, no acesso com interruptor rapaziada, apenas a gente vai estar entrando, nas configurações, a primeira configuração, que eu vou passar para vocês rapaziada, aqui no acesso com interruptor, é personalizar a leitura, começando aqui pela leitura automática, a leitura automática rapaziada, para a gente configurar, essas três funções aqui de baixo, a gente precisa ativar, então ativa essa função, se não estiver ativada dessa forma, a gente não consegue mexer nessas funções, vocês estão vendo, a gente clica, mas não vai para canto nenhum, então ativa aí, a leitura automática, ativou, vai liberar para a gente configurar, então começando aqui, pelo tempo de leitura automática, o tempo de leitura rapaziada, a gente vai colocar aqui, no 3.88, dessa forma, dá um ok para salvar a configuração, atrás no primeiro item, a gente vai colocar no 0.02, igual está aqui, dá um ok para salvar, e número de leituras, a gente vai colocar aí, apenas 5 repetições, fechou rapaziada, saindo aqui agora, de leitura automática, vamos estar vindo aqui, para a leitura por ponto, a leitura por ponto rapaziada, é meio complicada, muita gente não consegue, estar ativando a leitura por ponto, porque se ela estiver também, dessa forma aqui, vocês não conseguem, estar mexendo nas funções, que a gente vai configurar aqui, beleza? E para você estar ativando aí, a leitura por ponto, vocês vão fazer o seguinte, provavelmente, se você não está conseguindo ativar, você clica para ativar, mas não ativa, é porque meu parceiro, as suas escalas de animações, estão desativadas, que fica lá, nas opções, do desenvolvedor, perto de você colocar, a DPI vai ter lá, aí se caso, suas escalas de animações, estivadas e desativadas, vocês não conseguem, estar ativando aqui, então para você conseguir, ativar a leitura por ponto, vocês vão ir, nas escalas de animações, de vocês, e vai estar ativando, colocando em 1x, ou então colocando 0,5x, mas a única configuração, rapaziada, que não permite, ativar essa função, é a escala de transição, se ela estiver desativada, você não consegue, então você ativa, a sua escala de transição, colocando em 1x, ou 0,5, se caso não, ativar, mesmo ativando, a escala de transição, você pode estar ativando, as três, aí depois de você ativar, pode estar vindo, e vai estar liberado aqui, para você estar ativando, aí depois, se você usa, as suas escalas de animações, desativada, você pode estar voltando lá, desativar novamente, porque já fica salvo aqui, a configuração, fechou rapaziada, então começando aqui, pela velocidade da linha, tá parecendo, que eu estou falando bastante, rapaziada, mas é porque eu estou explicando, tudo direitinho, para não ter erro, para vocês aí, fechou, não é enrolação, beleza tropa, presta atenção, então começando, pela velocidade da linha, a velocidade da linha tropa, a gente vai colocar, no 222, beleza, 222.08, dessa forma, vai dar ok, para salvar, atraso no primeiro item, igual a leitura, automática, número de leituras também, leituras verticais, começar de cima, leituras horizontais, vamos estar colocando aqui, começar da direita, já está até selecionado, e saindo aqui, da leitura por ponto, vamos estar vindo aqui, iniciar leituras, automaticamente, deixa essa função, ativada também, rapaziada, seleção automática, deixa também ativada, do jeito que está aqui, tipo de destaque, da leitura, a gente vai estar colocando aqui, a cor do destaque, a cor vermelha, eu mudei, antes era a cor azul, mas eu mudei para a cor vermelha, melhorou bastante, nessa atualização, tipo da linha de destaque, a gente vai colocar a linha, sólida, fina, tropa, desse jeito, e saindo aqui agora, vamos estar vindo em, acomodação do interruptor, e em ignorar pressionamentos repetidos, e aqui vamos estar colocando, no 0.02, vai dar uma ok, para salvar, e saltar para a realização, também a gente vai deixar, essa função, ativada, beleza tropa, bom rapaziada, então é isso, as configurações, já estão tudo ok, tanto o talkback, como o acesso com interruptor, e lembrando mais uma vez, rapaziada, que o pack de sense, dessa atualização, já está atualizado, o link para você, está adquirindo, vou estar deixando, na descrição, o primeiro link, e também nos comentários, fixados, fechou rapaziada, então não perca tempo, e garanta já, seu pack, dessa atualização, e tropa, se você gostou do vídeo, não sai do vídeo, sem deixar o seu like, vai estar ajudando muito, e se caso, você for novo aqui no canal, ainda não é inscrito, não faz parte da família, do Moto FF, não sai do vídeo, meu parceiro, sem deixar a sua inscrição, para você não estar perdendo, os próximos vídeos, fechou? Então é isso rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês, no próximo vídeo. Tchau. Tchau.